Eu pago pra essa política Eu pago pra essa política Nunca perdeu nada por reto Então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Como que cê quer ganhar se cê tem medo de perder? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai matar ele caralho! Vai matar ele caralho! O que cês e o caralho? Pou-pou-pou-pou-ra! Eu vou te amassar que eu tô pronto para te anifilar Se você tá achando mesmo que cê vai crescer O seu sonho agora não vai se concretizar E no final das contas você vai ter que entender Que agora meu truto eu tô risando na manhã No final dessa fila desse pão sou fadeiro Que fazendo esse pão a cinco horas da manhã Então cê vai entender como é que o sonho ele é grande Cê vai entender como que o rap ele se expande E no final dessas contas no pique da via Eu sou pequeno mesmo assim desafiando o gigante E dentro da chave você vai mandar E essa aqui é a batalha e essa aqui é a camarada Todo esse cara que torce o seu ego grande Na base dessa rima vai perder para a pedrada O que é que ia? Ele te atacou Você vai deixar E aí O que é que ia? Ele te atacou Você vai deixar Você falou de 5 da manhã Só que sabe tudo aqui, aqui você já corre Pode falar de 5 da manhã Uma hora depois, 6 horas é a hora que você morre Aí você não entende que parceiro nessa aqui Hoje você falou de tamanho na improvisação Lógico que é tamanho Eu posso ser grande, mas você de tamanho Você só vai pro ladão Aí você não entende até errei no contexto Rima que é boa, sabe que aqui eu já vejo Aí você não entende, pode olhar na minha retina Só que sabe que parceiro nessa aqui você não entende Só que sabe que parceiro você é prepotente Rima que é boa, você não bate de frente Só que sabe que aliado com hip hop eu laço Você pode atacar a pedra, só que meu peito é de aço Barulho pra batalha Barulho pra batalha Vamos deixar a vibe morrer, vamos esperar os moleques aqui pra eles gritar também Vamos pro lado de um aplácio Vamos pro lado de um aplácio que começou Barulho pra quem gostou das imãs digitais Diferentemente Do outro lado posterior, barulho pra quem gostou das imãs de TH 5x0 10x1x0 Mais uma vez é lá que eu digo quem faz Volta Se não conseguir imar mais alto, vai Quem não levanta a mão Eu já vou avisando que eu vou aí caralho Já soltou o beat, mano Ó E a platéia quer o que, quer o que, o que que há, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. E a platéia quer o que, quer o que, o que que há, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. O peru, ô, 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 até o caralho, até o caralho, até o caralho, pô, 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 rá. Só que cê não entende que nego, nessa que você não pode, é o barulho de rá da minha Glock entrando no seu cerebelo. Só que cê não entende que parceiro, nessa batalha eu já entendo que você é fraco, que você não entende das rimas que você mandaram. Só que cê sabe que eu já tô dropando Rima que é foda, já tô desenvolvendo Só que não entendi que na sua cara TH tá te batendo Só que cê não entendi que é aliado Nessa que hoje você não é sóbrio Tenta botar medo em todo mundo Você é ratão que bota medo em você próprio Só que cê não é sóbrio Nessa que hoje você não prospera Rima que é boa, rima que é rara Você fica debaixo da terra Só que cê não entendi que é aliado Nessa que hoje é na improvisação Você tá de óculos, tá me enxergando E você não tá passando a sua visão Não mano, xingou a mãe, você é louco Eu não deixava, mano E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Eu não deixava Todo mundo aqui tem medo Só que você vai ter que entender seu enredo Todo mundo nasce com esse medo E a gente cresce em mudar o rotor Então você vai entender que o sistema deu medo e nos afavorou Então eu faço questão de assustar E mostrar o monstro que ele mesmo criou E aí, o que que você pode perder? Cê acha mesmo que cê vai ganhar? Então agora são peito de aço Nessa fita eu tô pronto pra testar Se você tem um peito de aço Ao filme cê já veio utilizar Então me diz se você já ou sangra Se cê não sangra hoje cê vai sangrar O que que você tem um peito de aço? O que que eu vou matar? O que eu tenho passado era ele? O seu pesadelo que eu vou criar Essa que é a batalha meu truta Por isso então que não tem o amanhã À seis horas é um burro Às oito da noite você não vai ver o amanhã Tem o oito da noite eu fui quem ele vai pegar Caralho tem que ser louco alguém matou a a gente Vamos para a votação Atenção na votação Por hora de rima Por hora de quem começou Barulho pra quem gostou das imãs de TH Não gostou aquela fórmula malota Diferentemente do outro ano posterior Barulho com quem gostou das imaginais Trouxe para a próxima fase